O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipú. Telefone 2521 1477. Graças e paz querido, que o Senhor nos abençoe. Foi uma alegria muito grande ser a pessoa que o Senhor tem nos abençoado, saber que o Senhor tem nos levado a estar na presença dEle através da palavra, através da oração. Então, eu queria dizer para você que tem estado conosco, que tem ido aos cultos, que tem estado na nossa amada igreja, que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Há problemas na nossa vida, há momentos que parecem que não serão resolvidos, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, e não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. São lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, 18. Talvez eu possa lhe fazer uma pergunta. Você gosta de passar por problemas? Pense, reflita. Tenho certeza que a sua resposta vai ser o quê? Não. Ninguém gosta de passar por problemas. Problemas causam dores, tristeza, desânimo, abatimentos emocionais, preocupações e tantos mais. Mas é que o apóstolo Paulo enxergava problemas como oportunidade de crescimento. Parece até estranho, não é verdade? Mas Deus usa os problemas para nos levar a viver o nosso propósito de existência. Uma coisa que temos que ter em mente é que tudo tem uma razão de ser e acontecer. Nada é por um acaso. Na vida daqueles que têm a Cristo como o Senhor de suas vidas. A razão dos problemas em nossa vida, seja ela qual for a natureza, tem como a finalidade de nos conduzir para o lugar do nosso propósito. Passaremos em várias situações que vamos conseguir romper mediante todos os problemas da vida. Foi o que aconteceu com José, seus irmãos ali, tiraram ele ali da cisterna. Antes já tinham lançado na cisterna, venderam como escravo para os maelitos. E levaram José lá para o Egito, Gênesis 37, 28. Fala muito bem sobre isso, mas todos nós conhecemos essa história. Se ele não tivesse ido para o Egito, os habitantes da terra daquela época, incluindo a sua família, teriam morrido de fome. Imagine só. Se não tivesse ocorrido tudo aquilo que aconteceu na vida de José, se ele não tivesse sido lançado na cisterna, vendido como escravo, eles teriam seus familiares morridos de fome. O problema na vida de uma pessoa é como um leme que move a pessoa na direção em que Deus quer que ela siga, e não na direção que ela mesmo projetou. A palavra do Senhor diz que o homem, ele faz muitos pranos, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. Mesmo que a sua diversidade, que os seus problemas, esteja trazendo um dano, talvez irreparável, na sua vida neste momento. O importante é saber que Deus, ele tem o controle da nossa vida. Por isso eu te desafio a romper, a romper com medo, com as cadeias, com aquilo que te prende, para você chegar ao plano maior que Deus estabeleceu em prol da sua vida. Talvez você, amado telespectador, não faz parte de nenhuma igreja, ou tem se decepcionado com algumas igrejas. Querido, você pode se decepcionar com o homem, mas com Jesus não. E se você está afastado, eu quero te convidar, você é meu convidado especial, para estar conosco, em uma das nossas reuniões, se não, né, uma da nossa reunião, que é o domingo às 18 horas ali, após a Valtruc, antes um pouco da Estana, em Conselheiro Paulino, será uma bênção te receber, você é meu convidado. Esteja lá conosco, nesses dias, aos domingos às 18 horas, leve a sua família, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, eu tenho certeza que você vai receber da parte de Deus, através dos irmãos, o amor de Cristo Jesus. Pense nisso, Deus te abençoe. O Senhor te guarde, em nome de Cristo Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para a Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058.